Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Talvez a Maria José venda as ações dela. O que acha se eu comprar? Assine de uma vez. Tenha confiança. Alessandro, espera! Eu vou ligar pra ela. Dizia pra ela não assinar. Alô? Maria José já assinou. Sortilégio. 6h15. Embarque numa viagem rumo à sua nova paixão. Você é muito bonita. Estreia. A Luciana tem o direito de saber. Um refúgio para o amor. E às 15h para 7h. Do que você quer me proteger? Ana Letícia quer te destruir. Não! Ana Letícia... Ela não me ajudou. 3xANA